Atenção! Trazendo sempre vantagem, Tropo Bravo avança lá por fora, já briga pelo primeiro lugar. Enzo da Guanabara vai brigando com o Limbé pelo terceiro lugar. Depois aparece o It Hunter, dominada pelos cinco Keops. Assim os seis primeiros colocados. Depois Lips, Like, Sugar, Laleocádia, último Greater Gold e contornam a curva de chegada. E já entram pela final, Malibudri na ponta, trazendo Tropo Bravo pelo lado de fora. Carregando, cruzaram os três em seguida. Malibudri na ponta, Tropo Bravo se joga para dentro, mas trocou de mão e dominou. Veio para a ponta, Tropo Bravo, o Platzec vai fazendo a ponta. Vão passando pelo 150, Tropo Bravo na ponta. Malibudri vai em segundo, Lips, Like, Sugar, corre quarto, terceiro, vai brigar pelo segundo. Tropo Bravo, ele é bravo, mas é de carreira e vai para a foto. Tropo Bravo, Lips, Like, Sugar, cruzaram a faixa final. Depois Malibudri e em quarto chega Enzo da Guanabara.